E aí, descida! Estou aqui com a minha melhor prima Pra onde nós estamos indo? Para o Parque das Águas, que é um lugar muito lindo, maravilhoso Muito legal Mano, a gente não pegou papelão Pra quê? Pra escorregar Eu tô branca, olha os meus cílios Que me acham Vamos! Partiu o parque Depois a gente vai na sorveteria Uma sorvete na Sérgio Moreninha Ai, a Sérgio é a nossa melhor sorvete Gente, ela dirige Eu não sei Dirige bem, Letícia? Sim Conta pros seus amiguinhos Que a sua prima dirige super bem Nossa, olha que é a primeira vez que eu tô no seu carro, viu? Não tenho experiência ainda Uhul! Estou chegando Estamos estacionando Deixa eu ver se tá bom Gente, eu não sei estacionar ainda Socorro Ela é uma inocente Que não 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 nada Pronto Uhul! Uhul! Ficou mesmo? A frente não foi muito na frente? Não, ficou na linha E na vaga, velho Ai, porque é morto Ai, meu Deus Uhul! Chegamos Nossa! Ainda bem que tem muita gente Né? Muito difícil A linha Vem ver Olha as florzitas Uma abelha E eu vou sair de perto Sou fit Olha onde a Letícia tá Só dá ela lá em cima Olha lá Caiu Olha o tamanho do morro Olha a lagoa Vai, a gente pode ter bravo, né? Vai, eu tenho bravo Tchau